Bom dia. Bom dia. Aqui, olha a gente. Umas pastilhas. Ok. Umas pastilhas. Cartão de Pondestagal, tem? Não. Cartão Gamebox de Spotting. Também dá dos outros? Também não tenho. Cartão Relvas, quer fazer? Cartão Relvas? Mas é um... Cartão Relvas? Oh, 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 oh... Oh, 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 oh... Bom dia. Bom dia. Vim a tirar a carta. Fazer já a inscrição. Ah, sim. Então, vou lhe pedir que me venha achar aqui a ficha de inscrição. E se tiver consigo os seus documentos para tirar a cópia? Sim, fiz documentos, não sei se... Só um bocadinho, está bem? Pronto, João. Aqui tem. É só isto? É só isto. Não precisa... Mais nada. Sim, fiz documentos, não sei se... E aí, você vai? Sim, fiz documentos, não sei se... E aí, você vai? O que é isso? 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 O que é isso?